Tua confiança em Deus, seu Pai, bom e providente. Virgem das dores, pedimos-te que perseveres também, junto da cruz, das nossas famílias. Olha para a infância abandonada. Olha para a juventude em perigo. Olha para os anciãos sem assistência e sem esperança. Com o teu coração de mãe e o poder da tua intercessão, obtenho do teu filho a solução para cada situação concreta. Virgem das dores, pedimos-te que perseveres também, junto da cruz, das nossas famílias. Em muitos lados, onde entrou o desânimo e a crise, que estivemos.